Bom dia pessoal, Alessandro aqui da Refrição Ar Condicionado Esse está para vocês, é um projeto que a gente vai fazer parte Já está aqui para fazer o sistema do ar condicionado Esse Fusca é show de bola Sistema de câmbio Tudo diferenciado Aqui é a cereja do bolo Turbo injetado Motor muito forte Em breve vocês vão ver esse projeto Que aqui a Refrição Ar Condicionado de Vinhedo vai fazer parte A Fusquinha vai ficar animal Olha a suspensão desse carro Valeu gente, aguardem as novidades